Neste mês de abril, mais de um milhão de beneficiários do Bolsa Família tiveram o pagamento bloqueado para que sejam verificadas inconsistências na composição familiar. As pessoas que tiveram o pagamento do Bolsa Família bloqueado estão sendo informadas por mensagem no celular. Elas têm até 60 dias para comparecerem a um posto de atendimento do município onde moram e atualizar as informações do Cadastro Único. O bloqueio atingiu cerca de 1 milhão e 200 mil beneficiários que declararam morar sozinhos. O objetivo do bloqueio não é penalizar o beneficiário, mas corrigir distorções no programa verificadas no último ano. Isso porque os pagamentos suspensos são de quem entrou no cadastro do governo federal no segundo semestre do ano passado. Caso a pessoa cumpra os requisitos do Bolsa Família e comprove que mora sozinha, o benefício volta a ser pago. Para corrigir os erros e incluir famílias que realmente precisam, o governo federal criou um emergencial de busca ativa que transferiu quase 200 milhões de reais a estados e municípios. O programa forma entrevistadores em todo o Brasil para visitar a casa de pessoas em situação de vulnerabilidade e fazer a atualização de documentos e a inclusão de novas famílias. É muito importante que as pessoas que mais precisam, as pessoas mais vulneráveis de suas famílias estejam no Cadastro Único com os dados bem corretos para que os governos estadual, municipal e federal saibam exatamente quais as necessidades de cada família vulnerável do Brasil. Por meio de embarcações pelos rios da Amazônia ou carros em outras regiões do país, os entrevistadores visitam comunidades indígenas, ribeirinhos e casas em bairros carentes nas cidades. A Silveira recebeu a visita da Laísa em Boa Vista e deixou o cadastro em dia. Não tem como deixar as crianças só, né? Aí fica melhor e não tem transporte. Fazer esse aponte entre o governo federal, a prefeitura e as famílias porque a gente consegue dar uma resposta efetiva para o governo e assistir essas famílias ao mesmo tempo.